Escolha ter esperança, escolha trazer à memória aquilo que dá esperança para você. A vida da gente não é fácil, e se a gente começar a pensar que não vai dar certo, que é difícil, impossível, nossa, isso é um em milhão, né? Se ser enfermeira do SAR é um em mil, enfermeira de tribunal é um em um milhão, e não sei o que e tal, eu ouvi isso ao longo da minha história, né? Eu já contei para vocês algumas vezes aqui que isso me fez ir por um caminho de dizer, sim, eu vou ser mãe mil, mas mesmo achando difícil eu fui lá, eu fui lá atrás de buscar esse sonho, esse objetivo que eu almejei ali para a minha vida. Então, pessoal, o que eu posso dizer para você é que realmente é possível, deu certo, né? Eu fui nomeada no TST e em outros tribunais também, no Ministério Público, e valeu a pena demais ter insistido nesse sonho.